Curizado, o negócio é o seguinte, o técnico Renato Portaluppi acabou revelando, Diego Churim está contratado, argentino, completa 31 anos dia 1º de dezembro, 1,86m, estava no Serro Portenho e deve ser oficializado como novo atacante gremista ao longo do final de semana. Chega em Porto Alegre, faz exames médicos, assina contrato e o Grêmio comunica aquilo que o Renato já antecipou na sua entrevista coletiva. Neste vídeo, a minha opinião sobre o novo reforço tricolor. Vamos lá então, antes da gente falar e analisar Diego Churim, que chega ao longo do final de semana em Porto Alegre para exames médicos e assinatura do contrato, eu te convido para que você se inscreva aí no meu canal, dá essa força, ativa as notificações no sininho, gostando do vídeo, deixa o teu like, dá agora o teu joinha aí, compartilha o vídeo com os amigos e mostra engajamento também nos comentários, inclusive divergindo das minhas opiniões, a sua participação sempre muito bem-vinda aqui no canal do Menegas. Pode me acompanhar também no meu Instagram, Meneghete Jornalista, os assados, churrascos, parrijas, dia-a-dia, gestor na band, um pouco dos donos da bola também lá no Instagram, Meneghete Jornalista. Diego Churim, 31 anos, um grandalhão, jogador muito forte fisicamente, está chegando para o Grêmio e é um novo reforço. A minha opinião sobre este jogador que, na temporada atual, fez em 19 partidas com a camisa do Serro Portenho, 7 gols e uma assistência. Ele tem ao longo da sua trajetória, da sua carreira, 113 gols na carreira como profissional. 113 gols, se a gente fizer uma média aí em 10 anos de trajetória como profissional, vai dar aí 11 gols por ano, um gol por mês. É o que marca o Diego Churim, a média dele é um gol por mês. Olha a trajetória do jogador. 2009 e 2010, Platense, 10-11, Clube Comunicaciones de Buenos Aires. 10-11 também passou pelo Los Andes da Argentina. Aí 11, 12 e 13 no Independiente, que até então o maior clube da carreira do Churim. 13 e 14, Provincial Curicó Unido do Chile. 15 e 16, Universidad Concepción, também do Chile. 16 e 17, Unión Espanhola, Unión Espanhola também do Chile. E de 17 a 20 está no Serro Portenho, onde era até então um dos principais jogadores. Portanto, em 10 anos de carreira profissional, ele passou por 8 clubes. Eu não conheço jogador, eu não tive frequência de vê-lo jogar, não vi jogar. A gente foi para os vídeos para pesquisar o argentino Diego Churim. Mas eu quero colocar aqui que os indicativos não são positivos. O jogador que durante 10 anos joga em 8 clubes, que marca uma média de, em 10 anos, 113 gols como profissional, é pouco. E não é um indicativo de que o Diego Churim vai resolver os problemas do Grêmio. Vem com o respaldo do Renato. Parece que, pelo que disse o meu colega dos donos da bola, o César Cidade Dias, você pode acompanhar o canal do César lá, especialmente para quem busca informações do Grêmio. O César é muito bem informado e faz uma análise de futebol muito inteligente, muito competente, o César. O César disse que esse jogador veio referenciado pelo Centro CDD, o Centro de Diagnóstico e Pesquisa lá que o Grêmio tem. Mas que o Renato, pelo que o Renato falou na coletiva, acabou respaldando. Será que esse jogador não vai trancar alguém da base? O Grêmio, por exemplo, perdeu recentemente o TT para o Shakhtar. O Grêmio vendeu o TT por 10 milhões de euros. O TT que empilhou gols aí, fez dois gols no Real Madrid pela Champions nessa semana. O Elias é o jogador mais de lado. O Grêmio tem lá o Fabrício, que é mais de meio, mais centroavante, atacante centroavante, está no time de transição. Mas será que a chegada de um cara como o Churim, que vai completar 31 anos agora, não tranca um menino que possa estar surgindo? Será que ele joga tão mais assim que os garotos da transição ou da base do Grêmio? Será que vale esse investimento? Pois eu te digo, eu acho que não. O Grêmio vai pagar algo em torno de um milhão e meio de dólares para comprar 80% dos direitos do Diego Churim. O Flador de 31 anos, que fica rodando em Clubeco, em Clubeco, em Clubeco, Platense, Clube Comunicaciones, Los Andes. Aí passa pelo Independiente, ok. Provincial Curicó Unido do Chile, Universidad Concepción, Unión Espanhola. Ele jogou em clube grande mesmo, no Independiente, que hoje não é dos maiores da Argentina, mas ok, é um clube de tradição, e no Cerro Portenha, que é um dos maiores do Paraguai. Será que esse jogador é suficiente para resolver os problemas do Grêmio? E a gente tem que botar num balaio que o Grêmio estava tentando o Cavani. Será que a direção do Grêmio não entende que criou uma baita expectativa com o Cavani? E aí traz o Churim. Este é o jogador que o Grêmio acha que vai resolver os seus problemas de ataque? Ele vem para disputar a posição com o Diego Souza? Não, convenhamos. Não, é uma aposta. E uma aposta cara. Milhão e meio de dólares por 80% do passe de um jogador de 31 anos que nunca teve um grande momento na sua trajetória profissional, é muito dinheiro. Me parece, inclusive, que é dinheiro desperdiçado. O Grêmio fica empilhando jogadores nota 6 e acha que vai ter um time nota 9. Luiz Fernando, reserva do Botafogo, Everton, reserva de São Paulo, Robinho, que estava no desvio lá no Cruzeiro, agora o Churim, que estava no Cerro Portenho. Com este tipo de jogador nota 5, nota 6, o Grêmio vai fazer um time, vai construir um time, nota 5, nota 6. O Grêmio tem o Isaac, então, que é um meio atacante. Então, ficasse com o Isaac para quando o Diego Souza não pudesse jogar, se apostasse no Fabrício, se puxasse de vez o Elias, que é um pouco mais de lado. Será que ele precisa investir e desperdiçar esse dinheiro? Olha, eu não respaldo. Pode até dar certo e tomara que o Churim venha aqui e faça grandes partidas com o Grêmio na Libertadores, Brasileira e Copa do Brasil. Mas eu tenho que colocar aqui a minha opinião em cima dos dados. Não é a tendência. Pelo menos é como eu penso o futebol. O Grêmio não precisaria de mais um jogador nota 5, nota 6, para tentar fazer com isso um time nota 9. A política de futebol do Grêmio está equivocada. A política de futebol do Grêmio está errada. Mas nem o presidente e nem o conselho de administração conseguem enxergar isso. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa aí o teu like se gostar do vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.